Os deputados estaduais aprovaram em primeira votação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso nesta quarta-feira o projeto de lei que proíbe o uso de celulares pelos estudantes nas salas de aula da rede estadual de ensino. O projeto foi enviado pelo governo de Mato Grosso e tem como base uma pesquisa da Secretaria de Estado de Educação que revelou que a maioria dos pais é favorável à proibição do uso do celular dentro de sala. Mais de mil pais foram consultados e 86% deles aprovaram a medida. Pelo projeto fica proibido o uso de telefone celular e outros dispositivos eletrônicos com telas digitais por estudantes nas salas de aula das escolas da rede pública do Estado. Os aparelhos deverão ser guardados, desligados ou em modo silencioso na mochila do estudante e o acesso só será permitido fora dos horários das aulas. Cristiane Coelho com informações de Mato Grosso para o Boletim 90 Segundos da TPOA.